Bem, é Alien. Se você viu Alien, você viu esse filme. Só que é em ambientações diferentes. Então, maluco, Vida ou Life, que é um filme estrelado por um cast muito foda. O filme nos traz uma história bastante interessante, onde é encontrado vestígios de vida do celular e tal. E essa equipe da Estação Espacial, eles são cientistas e tentam estudar essa nova forma de vida. Só que, com o tempo, isso meio que fica fora de controle e eles têm que lidar com essa situação, com os apetrechos que são apresentados a eles. O estilo de direção eu acho bastante interessante, por causa que, como é um lugar meio que... A câmera, ela tende a se movimentar em 3D e tal, porque os personagens estão flutuando. Não é aquele espaço onde as pessoas correm em corredores e tudo mais. É um negócio bem mais realista, ou seja, Estação Espacial mesmo, onde o pessoal flutua por causa da gravidade zero. Bastante legal, cara, a mecânica que é apresentada pelo filme. A parte prática é o que realmente vende o filme pra mim, como um todo, porque a história em si é alien. É alien. Tem um bicho e os caras meio que vão explorar algo, o bicho meio que começa a matar todo mundo. É isso. Como eles lidam com o alienígena e como eles tentam fazer as coisas acontecerem e tudo mais, usando os apetrechos, aí que vem a parte que é única. Como é um negócio um pouco mais pé no chão e tal, um pouco mais atual, então eu acho que o diretor e os roteiristas tentaram fazer com que os personagens fizessem coisas meio inteligentes e tal. Apesar de que sim, algumas vezes eles meio que caem naquele negócio de Porra, velho, sério que você fez isso? As atuações são sólidas, você compra tudo o que acontece com todos os personagens e as suas reações por serem cientistas e tal. Tipo, tem horas que você poderia argumentar que as pessoas ficariam malucas, tipo Mas como cientistas e como eles são treinados para aqueles tipos de situações, não exatamente um alien querendo matar eles, mas situações de tensão, então você compra como certos personagens reagem à situação como um todo. Às vezes agindo até de forma bem lógica. O roteiro sim tem um grande impacto nisso, mas os atores conseguem transparecer isso pelos personagens. Mas a parte mesmo ruim que eu acho do filme é que sim, tem algumas partes que os personagens se comportam meio que de maneira idiota e tal. Principalmente no começo, onde temos um certo cientista que ele começa a enlouquecer e tal, de fazer umas coisas meio... Outra coisa é a inconsistência do alien, porque às vezes ele parece meio idiota, só mesmo agindo como se fosse um animal e outras vezes, pelo menos bem perto do final, ele começa a agir de forma muito inteligente, mas ele apresentava esses comportamentos antes, quando ele era, sabe, uma forma de vida diferente. Aí você fica meio que naquela porra, ele ainda é animal ou ele sempre foi inteligente desse jeito? E se foi inteligente desse jeito, porque ele começou a matar todo mundo, cara? Ele poderia se comunicar mesmo? Outra coisa, é basicamente alien. Então, você viu o filme e você viu todos. Agora, vale a pena assistir Vida ou Life? Se você nunca assistiu Alien, eu acho que é um filme muito interessante pra você ver. Caso você tenha assistido, você não vai ficar lá muito surpreso com a situação e como as coisas vão se desenrolar. Apesar do final ser bastante interessante e diferente. Então, alguma coisa aí pra surpreender você. Pois é, mano, não esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui, pra agarrar os vestidos contra eles e tudo mais também. Aqui embaixo, comenta o que você achou de vida, se foi bom, se foi ruim, se foi uma merda e tudo mais. Também se inscreve no canal. E tem um site que não tivesse o Geek na descrição do vídeo. Pois é, mano. E aí?